Um time jovem que vem aí com algumas alterações. Um retorno, portanto, de Edu da Portuguesa no meio-campo, em lugar do Edu do Palmeiras, que jogou contra a República da Irlanda. E começando a partir do Raí, o irmão de Sócrates. Ele entrou no segundo tempo, a 12 minutos do final do jogo contra a Irlanda. A terra entrou na metade do segundo tempo do jogo contra a Irlanda. E como o Filas está machucado, voltou a sentir a conclusão. O Raí entra sempre e não se partiu. O Raí, o Raí, o Raí, o Raí, o Raí, o Raí. A bola pela seleção da escola, que ele saiu e que foi o primeiro gol. Aí vem a cobrança de gol. Pega a bola, passou à frente do zagueiro do gol. Continua o complemento do McLeish. E ela foi pela linha de fogo. O pé aí no replay, como a bola passou à frente da defesa brasileira. Primeiro gol. Deixar o partido, o primeiro lance. Descola o lançamento para a Irlanda. Saiu do Delgora para fazer a defesa. O primeiro tempo. Era um a zero o Brasil. E só foi o Irlanda. Só foi o Irlanda. Só foi o Irlanda que foi jogado. O McLeish. Só a batalha da comida. O Irlanda. Ele parte a linha. Tira. O cabelo pegou o Lili. Foi o filme do lance. O Rias soltou. O Ricardo vem da praça. Aí enviada para a Irlandinha. Ele tenta pular. Vem em cima a marcação. Josimar esperto. Tomou, voltou para a frente. Tirando a gente no peito. Agora ele vai partir. Vai para cima. Mateu tudo. Agora pegou. É isso aí, Irlanda. A gente tem que focar. Vai para cima. E tenta. E existe essa recomendação do técnico Carlos Alberto Silva. E o filme chute mais. Principalmente para a Irlandinha e Lilias. Já que ela não chega lá, ele vem buscar. Partiu na velocidade. Vai embora a Miranda. Vai fazendo o pilar. E esculpa. E agora pegou. Irlandinha para cima da defesa. Acreditando. Levando o pé. Metendo no gol. Olha o replay. McLeish. Vem para a cobrança. Aí o lançamento para a área. O negócio que eu tava. Josimar e Geraldão mergulhando em cima. Veio o último toque do brasileiro. O escanteio acerto ao braço da defesa. Vem aqui. Esse é de volta. Aí vem bola na área do Brasil. É sempre no perigo. Geraldão sobe bem. Bota fraco na bola. O último vai tentar outro cruzamento. Jogou na área. O que o Geraldão chegava. O McLeish chegou com ele. E a bola foi pra fora. Veja no replay aí. Repare que sempre. O cruzamento. É um zagueirão que chega. Ele acabou dando lateral para o Brasil. Aí errou. Ou era a falta. Ou era lateral para a escota. Mirandinha arriscou. Bateu. Vai passando. Então. Tem a recuperação. O governo agora. Outra boa finalização. O governo tocou. Ela ia passando. Ele foi atrás. Aí é o Valdo. Outra vez é do. Existe o Brasil no ataque. Nelsinho. O lance é bom. Pode ser agora. O cruzamento do Copa. E aí o escandeio. Miller desesperado ali na defesa. Gritando contra todo mundo. Vem chegando o time brasileiro. E vem na tentativa do bom momento do Brasil. E vem cobrança do Copa. E vem bola na área do Brasil. E os zagueiros estão todos lá. Olha a bola por cima. O troque. Tentou bater na Klish. Carlos só para conferir. A bola ainda bateu. No brasileiro foi para fora. Esse campeão. Meckles conversa ali com o McCross. Você vê o replay do lance. Na primeira não deu. Meckles mete o pé. Ela bate na zaga. Cooper fez sinal que vai jogar lá. Fechado. Jogou. Melcinho toca de cabeça. Tem bola por cima de novo. É sempre um drama para o Brasil. Ai. Tica a perna. Wilson. Cooper. Tenta a pista. Ele trabalha bem. Olha o toque. Na tentativa de devolução. Ficou fácil para o corte de Melcinho. Confira que passamos os 40 minutos. No sexto e primeiro tempo. No 0 a 0 de Brasil e Escócia. Melcinho passou. Aldo olhou. Estudou. Tocou bem para Raí. De primeira. Ótimo toque. Mirandinha fechou pelo meio. Olha o Miller. Ela passou por ele. Chegou o Gora. Outro bom momento de toque. Na tentativa de entrar pelo meio. Veja o replay aí. Aí. A opinião do Carlos Alberto Torres. A enfiada para o Miller. Brigou por ela. Acha espaço. Fica difícil. Tocou para trás. Chega batendo. Chega batendo prensado. Vai por cima do gol do Gora. O Miller ciscou de um lado para o outro. Tocou de calcanhar. O Raí chegou. Cheio de vontade. Aí o Gora. Quando ia cobrar. Quatro. Luiz de Añolim. Em cima dos 45. Pega a bola. E determina o final. Do primeiro tempo. 0 a 0. Brasil e Escócia. O troféu Stöller Hall. Em jogo entre Brasil e Escócia. E Inglaterra. Primeiro jogo de Brasil e Inglaterra. 1 a 1 em Wembley. Segundo jogo. Escócia e Inglaterra. 0 a 0 aqui em Hentenburg. E agora. A decisão entre Brasil e Escócia. Começa o segundo tempo. No toque de Mirandinha. Para a Raí. Nenhuma alteração na seleção brasileira. O mesmo acontecendo na seleção escocesa. Vamos para 45 minutos de futebol. Vamos torcer pelo futebol brasileiro. Pelo jovem futebol brasileiro. McCoste. Os três sempre aguardando. Vem por baixo. Olha a chance da Escócia. Carlos bate nela. De qualquer maneira. Delcinho tira salvo. Carlos depois. Delcinho tirou o perigo. Passou supor com a defesa brasileira. A Escócia se envolve e vai à frente. E a falta de Josimar em cima de Wilson. Olha o replay do lance aí. Olha só. Bola bateu no Giraldão. O McCoste tocou nela. O Carlos defendeu. E o Nelzinho tirou o perigo. Aí Edu vem para a cobrança. Bate fechado. A bola foi. Tira o goleiro. Quase que a Escócia se complica. Olha o Goran aí. Veja no replay o lance. Olha só. Como Edu faz a cobrança. A bola bateu. O Miller ia fazendo gol contra. Jogou a bola no rosto do McNally. Toca para Valdo. Verdíssimo. Toque de cabeça para o Nelcinho. Botou velocidade em cima de gol. Olha o cruzamento. Vem por baixo. McLeish tira. Outra vez Nelcinho. Zemvaldo atrás. Bate direto para o gol. Vale o Raí. Bateu. Gol. 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 Raí número 8. Veja no replay. Na tentativa de Nelcinho pela esquerda. Ele bate forte. O toque. Ele vai para outra cobrança. Raí fechou no lance. Depois da defesa de Goran. Espertíssimo. Brasil. Brasil na frente. 1 a 0 de Raí número 8. Outra vez para você curtir. Goran tem uma defesa. Raí meteu bem. Botou o Brasil na frente. 1 a 0 o Brasil. O Brasil vai a luta de novo. O Miller no cruzamento. É marcado o impedimento. Cruzamento na área. O Brasil cerca. Ele tenta enfiar. Ela vai fácil para o domínio de Carlos. Aí o Cooper. Transando a jogada pela esquerda. Josimar é quem dá duro em cima dele. Ele joga em cima do Raí. Raí para Josimar. Muita marcação. Josimar briga. Vai chegar na Mirandinha. Baldo partiu pela esquerda. Mirandinha parte. O lançamento. Espertíssimo de Miranda para Baldo. Tenta achar o espaço. Tinta bonita. Olha que gol. Gol. E o Brasil. E o Brasil. É do Brasil. E o Brasil. Baldo um golaço para o brasileiro. Mirandinha. Mudou sua característica. Meteu o lançamento de 30 metros para o Baldo. Olha só o Miranda. Baldo partiu com ela dominada. Brasil. Faz a finta na saída do goleiro. Ele consegue fazer o gol. Um belíssimo gol. Gol. Aí a Escócia vai tentar com o Erick. Ameaça. Jogar na área. É sempre um lance de perigo. Ricardo corta. McClare. Bota na frente. Tenta de qualquer maneira. Chega brigando por ela. Bota o pico na bola. Ela vai para fora. Cooper outra vez na cobrança. É sempre perigo. Jogo na área. Geraldão. Escolha ali em cima de cabeça. Miller. A risca gira bonito, mas joga por sobre o gol de Carlos. McCoyst e McClane. Todo mundo esperando. Olha o cruzamento. Taque de cabeça de McClish. Vai por sobre o gol do Carlos. Toque esperto na bola. Rolou para Mirandinha. Miller partiu. Aí partiu no lançamento. Mirandinha tenta o lance individual. Abriu o espaço. Botou velocidade. Pode até dar a Mirandinha no cruzamento. Gol. Faz a defesa. Outra vez Mirandinha atormentando a vida dos escozeses. Seria hora de segurar o resultado. Plantar lá atrás. Não, não vejo motivo para que a seleção se segure atrás. Porque o adversário é fraco. A seleção, olha aí, olha aí. O Carlos está delegando o Carlos para fazer a defesa. Uma jogada de muita vontade do McCoy. Ele foi indo, foi indo, foi brigando, venceu no replay. E o Carlos faz ótima defesa na finalização forte do McCoy. Desde o lançamento do McStay. O McCoy está dupla, bola dominada. E obrigou o Carlos a uma boa defesa. Carlos outra vez faz o corte. Aperta o time escocês. Coupa é quem tem o domínio. Vem cruzamento na área brasileira. O tac de cabeça. O McClare no toque. O Timarço se preparando para a Copa de 74. E ganhou de 1 a 0. Jogo muito difícil. Olha a Escócia apertando. Gira o McClare para o gol. Passa por sobre o gol de Carlos. Passa outro susto com a seleção brasileira. Veja o replay do lance aí. Uma bola rodou ali a área brasileira. O Giraldão não achou. A bola passou à frente do Nelsinho. E o McClare bem posicionado. A hora de notar que ele pegou mão na bola. Mas de qualquer maneira, a seleção brasileira está de parabéns pela importante vitória conquistada. E aí vai o Brasil desfilando o seu futebol. Aí. Abre meio espaço. Pode até bater para o gol, hein? Prefere o lançamento. Ele tenta por cobertura em cima do Zora. E aplaudido por todo o estádio pela sua visão de jogo. Olha o replay. No treino antes do jogo com a Irlanda. Deixa eu contar aqui. Ele estava lá assistindo. Ele fez o galo de um gol igualzinho. E fora da área por cobertura. Aí o McClare. Trabalha pelo meio. Vamos chegando a 45. Já já 45 minutos. Já já o juiz Luiz de Angolim termina o jogo. O Brasil marca uma importante vitória. Valdo. Ainda tenta mais uma. Jogou para Edu na boa. Arriscou o chute. Bateu em Etkin. Ele fica pedindo o escanteio. Mas erra de um braço. Luiz de Angolim. Determina o final do jogo. A importante vitória brasileira. 2x0 em cima da Escócia. 2 para o Brasil. Um gol de Raí. Ostro de Valdo. 0 para a Escócia. O Brasil se recupera plenamente da derrota no último sábado no jogo contra a República da Irlanda. Marca um importante resultado. O melhor de uma seleção brasileira aqui neste Rampelay Park. E conquista o troféu de Stony Hall. Com um empate 1x1 contra a Inglaterra e o Wembley. E uma vitória. 2x0 contra a Escócia. Aqui no Rampelay Park. Aí o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Otávio Pinto Guimarães. O representante da Federação Escocesa. E o troféu Seleção E-House. Os jogadores vão se perfilando. E a jovem Seleção Brasileira. Já tenho que comemorar. A conquista de um importante troféu. Contra adversários de respeito. Adversários de prestígio. Que estão jogando com suas seleções principais. Que estão em atividade na Copa Europeia. E a jovem Seleção Brasileira de Futebol.